É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na areia com alguns banjos aqui, a pronta entrega Pra você tá comprando na emersonbrasamusic.com.br, beleza? Banjo modelo caixa larga aqui ó, esse aqui é o modelo 1202 na cor castanha Beleza, você pode tá comprando aí, dá o som legal esse banjo aqui Outro banjo BM1111 também bonitão, hexagonal aqui, laterais muito bonito aqui Beleza, banjo de acrílico também, é um detalhe do banjo muito bonito esse banjo aqui de acrílico Escala e já quer andar aqui ó, bonitão, transparente, pesado o som dele Banjo BF02 também bonitão Esse banjo aqui já tá com a captação ativa aqui ó, do lado E esse outro banjo também BM01 também, som legal, na cor meio preto, meio castanha aqui Beleza, é só encomendar pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza? Valeu, valeu